Mas é um dia atípico, eu volto a dizer a todos que confio muito no nosso time, nosso time tem potencial. E hoje foi um dia para a gente esquecer, mas tirar muitos ensinamentos, né? Jogamos pensando na Copa do Brasil, é nítido, vocês podem ver, isso aí é um jogo decisivo e tal, mas o maior campeonato nosso é esse aqui, brasileirão, né? E dentro disso pensamos, jogou nítido que ficou um pouco desfocado, tomamos dois gols que não tem a mínima condição, né? Gols ofertados, no momento crucial do jogo, você podia ali empatar o jogo e entrar no jogo, mas são situações que nós temos que tirar muito conceito e entender que futebol acontece isso, isso não vai tirar a nossa confiança e nossa essência e vamos aprender com esse jogo aqui hoje, porque ele trouxe muitos ensinamentos. A gente sabe o que é o estilo de jogo do Atlético, Adson, sair com a bola nos pés ali com o goleiro Jean. Às vezes muitos torcedores pedem uma mudança de estilo, você é a favor dessa mudança ou entende que isso faz parte da característica do Jean e do Atlético? Faz parte da característica e ainda mais, eu vou mais além. Hoje no futebol europeu, é evidente que aqui é Brasil, jogador que não joga com o pé, goleiro, não joga, a bola já sai trabalhada de trás. Agora, tem momentos que você não precisa correr riscos, né? Então é isso, eu espero que ele possa avaliar, nós vamos estar conversando, falando sobre isso, ele vai avaliar e vai consertar isso, porque é um grande goleiro, um goleiro que tem a nossa confiança. Eu não vou, em momento nenhum, aceitar ninguém crucificar jogador do Atlético, isso acontece, a nossa campanha é boa e nós vamos buscar nos recuperar. Agora, o foco é a Copa do Brasil, independente do foco ser na Copa do Brasil. Hoje nós jogamos, pensando na quarta-feira, isso ficou nítido, né? E a gente paga um preço altíssimo, nós jogamos com um dos maiores clubes do Brasil. Agora, o Atlético tem qualidade, se não toma esses gols, gols que tomou em momentos cruciais, tenho certeza que tinha condição de fazer uma partida diferente e tem um resultado positivo dentro de casa, porque tem qualidade para isso. A gente viu um time menos intenso em relação aos outros jogos, você destacou aí a Copa do Brasil, que é um jogo decisivo. A gente sabe que a premiação nessa competição é bem mais alta também, caso o Atlético faça e faz. Até em cima disso tudo, né? Que cercou esse jogo de hoje contra o Palmeiras, bem pela frente. Faltou um treinador aí, de repente, mais experiente também à beira do campo, para cobrar um pouco mais dos jogadores durante o jogo? Eu não posso colocar isso na conta do Eduardo. O Eduardo e o João Paulo Sanches estão fazendo o melhor. É evidente que, eu sempre digo para vocês que eu estou muito tempo no futebol, alguns recados que o campo, o jogo me oferece. Não que os jogadores não estão querendo, estão fazendo isso ou aquilo, não existe isso. O ambiente é bom, o Atlético é um clube sério e que todos os jogadores são sérios, eu confio em todos, mas em alguns momentos, eu tenho certeza, não, precisar de um treinador para ser referência, para ter uma cobrança mais incisiva. Os jogadores estão sendo cobrados, mas às vezes você tem um treinador, a cobrança é absorvida de uma forma diferente. Então, você tem as suas razões, a gente com calma, a gente vai buscar alternativas. O que eu quero deixar bem claro para todos vocês é que eu confio em nossa equipe, a equipe tem qualidade, tomamos gols em momentos cruciais na partida, que deu confiança e tranquilidade para o Palmeiras e, dentro disso, ainda gols facilitados. São situações que vão acontecer nesse campeonato. O importante é a gente não sentir o golpe e começar a perder o nosso foco principal, que é ter uma regularidade nesse campeonato. Adição, você já falou por duas oportunidades que o Atlético jogou pensando na Copa do Brasil. O que você quer dizer com isso e outra? Você confia nesse elenco para o jogo de meio de semana e outra decisão pela Copa do Brasil, uma competição que vale dinheiro? Confio muito. Confio no campeonato brasileiro, confio na quarta-feira. Esse jogo foi atípico, o Atlético tem condição de jogar, mas precisamos reavaliar algumas coisas também, ter mais segurança defensiva em relação a correr menos riscos. Isso não quer dizer que tem que ficar rifando a bola, dar chutão toda hora, mas ter mais prudência em alguns momentos. E a gente realmente tem uma competição decisiva na quarta-feira e isso realmente mexe um pouco o jogador. Independente disso, nós não poderíamos ter essa postura, porque nós estamos jogando um jogo importantíssimo, um campeonato mais importante da nossa vida, que é o Brasileirão. Mas isso vai trazer conceitos, vamos pôr os pezinhos no nosso chão, apesar de que aqui não tem nenhuma veidade, nenhuma soberba, e vamos nos recuperar, eu tenho certeza disso. Depois das falhas individuais, mudanças desenhadas já para o jogo da Copa do Brasil? Não, isso aí a comissão técnica vai ter essa capacidade de fazer. É evidente que o maior problema nosso da Copa do Brasil é que nós temos seis jogadores que não podem jogar. Isso descaracteriza, isso tira a opção. O importante é a gente ter a humildade de saber que o Internacional é favoritaço a esse jogo e nós vamos correr por fora e tentar surpreender com quem entrar. Tem que dar o seu máximo, ter seriedade e jogar o jogo, jogar futebol com competitividade, porque nós temos condição de surpreender o índio. O Axel vai repensar essa questão do treinador depois desse resultado? Vai voltar no mercado? Teve algum contato essa semana? Olha, se eu tivesse treinador muitas opções, já tinha resolvido. O problema é as opções e talvez encaixar no nosso padrão financeiro. Isso é feito sempre, mas eu não vou acelerar nada. Vou agir com prudência, com calma, com equilíbrio e vamos buscar as alternativas. E volto e ressalto para vocês. Confie no nosso elenco, confie no Eduardo, no João, no pessoal que está à frente, porque todos são profissionais e isso aqui hoje foi um jogo, uma fatalidade. Ainda mais se jogar com Palmeiras. Você não está a mil por cento, ainda falhar duas vezes cruciais, você paga um preço altíssimo, foi o que aconteceu. O Atlético tem um elenco muito jovem. A parte emocional te preocupa? Lógico, por isso que eu vou lá no vestiário agora e dar toda a confiança para eles. Vou descer agora e vou conversar com os jogadores, coisa que eu não faço. Eu faço muito pouco, mas só quando é necessário. Porque há confiança, eu sei que sente. Alguns jogadores nossos ali em alguns momentos já vi que estavam sentindo, porque tinha uma expectativa muito grande pelo que o time vinha jogando. Então vamos três dentro de casa e isso é muito negativo.